E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta! Eu sou o Fabrício e hoje mais uma coleção de vídeos pra vocês aqui no canal. São cortes do papo que eu tive com três casais criadores de conteúdo no Instagram. Os perfis Nerd Criativa, Rainbow Meeple e Jogue em Dois. A gente bateu um papo muito maneiro sobre quem apresentou os jogos pra quem, quem botou mais pilha pra criar conteúdo, por que que começou essa criação de conteúdo. Um papo bem legal que eu vou dividir em alguns cortes e colocar aqui no canal durante a semana. Ou se você estiver vendo o último, é o último da série e volta aí pra ver os outros. Mas antes da gente ir pro vídeo, eu quero te lembrar o seguinte. Nós temos um plano de apoio no PicPay, onde você pode colaborar com a criação de conteúdo aqui do canal. É só você ir lá, procurar por AftermathBG, escolher qualquer um dos três planos que já ajuda a gente absurdamente. E lembrando que todo mês tem sorteio pra quem é apoiador do canal. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores regulares. A loja Red Jogos, que é uma loja no centro do Rio de Janeiro com visual alucinante, que também é uma loja online. Então você pode ir lá comprar, que eles despacham pra todo o Brasil. Pode até entrar em contato pelo Instagram, que eles respondem por lá também. A Turnos, que faz a bolsa irada que eu sorteio todo mês pra quem é apoiador do canal, que você transporta seus jogos com segurança e tranquilidade. Faz essa camisa irada que eu tô usando aqui, porta-dado de couro, canecas temáticas, um monte de coisa legal relacionada ao hobby. E a Gorilla 3D, que tá sempre na vanguarda procurando componentes bacanas pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. E se você é novo por aqui, já se inscreva no canal pra fortalecer, curte e compartilha pra ajudar na divulgação. Beijo, forte abraço, se for sair de casa bota a máscara, até mais. Quem que apresentou os jogos de tabuleiro, assim, pra começar, ah, foi, quem, só, só, quem foi que começou, quem é que apareceu com essa novidade na relação? Na verdade não foi nenhum dos dois, assim, que apresentou um pro outro, a gente conheceu juntos, né, a gente, o Thiago viu num vídeo, algo sobre o zumbicide no canal... Eu assistia muito, eu era muito viciado em Jovem Nerd. Jovem Nerd. Eu assistia Jovem Nerd todo santo dia, assistia o Nerdcast, via tudo deles. E aí eu vi o zumbicide, vi o zumbicide, a gente tava namorando ainda no começo, e... Faz tempo, hein? Aí a gente saiu, nós somos um shopping que tem aqui em São Paulo, que é o Bourbon, tinha uma livraria lá dentro, não vou falar o nome dela, porque ela não paga o canal, então... Esse demônio, ela pode ter falido já? Existe a possibilidade dela ter falido já? Já! Já faliu o vídeo. Eu entrei lá dentro, eu entrei lá dentro, olhei e falei assim, nossa, o zumbicide. Olhei pra ela e falei assim, vamos comprar? Mostrei pra ela o vídeo, assim, falei assim, olha que animal, tem umas miniaturas, cara, ela é tipo War? Eu falei, meu, eu acho que não, deve ser diferente, né? É a pergunta que todo mundo faz, né? Roladado. Roladado, tira seis e é bom. Não, e assim, só pegando o gancho aí, eu sou apaixonada por zumbi por conta do meu pai. Meu pai sempre jogou o Playstation, então... Mas ele não é zumbi. É, agora fica assim, o cara, onde que ele vai chegar nisso aí? Não, meu pai não é zumbi, mas ele jogava muito Resident Evil. Então o Thiago já sabia que eu curtia zumbi. Aí ele falou, pô, eu não ia gostar. É, mas aí eu tinha... Mas, rapaz, eu assisti o Jovem Nerd, do Jovem Nerd eu comecei a ir pra outros canais e, sem querer, eu acabei no canal do Jack. Acabei no canal do Jack e vi ele jogando o RCG do Senhor dos Anéis. Sim, sim, sim. Cara, que foi bem no início, né, que você viu isso. Foi bem no início. Aí a gente foi, nós fomos pro shopping, entramos lá na livraria, olhamos o zumbi site. Ah, brilhou, aquela caixa enorme, um monte de miniatura. Vamos comprar? Vamos. Nossa, 300? Vamos parcelar, que isso aqui é um absurdo. Hashtag, que saudade dos 300. Saudade total, cara. Porra, mas a gente era feliz, eu não sabia. Nossa, aí fomos lá e compramos. Aí eu tava num caixa, eu olhei pro outro lado, eu vi lá o joguinho. Senhor dos Anéis, LCG. Falei, olha, amor, vamos comprar ela, meu? É mais dinheiro, para, tal, não sei o que. Eu falei, então tá bom. Eu vamos esperar um pouquinho. Termina de pagar esse, depois a gente compra o outro. Aí tudo bem, a gente comprou e nós fomos embora. No outro dia eu fui lá e comprei o LCG do Senhor dos Anéis. Ele foi, mas ele falou, eu quis matar ele. Caralho, aí a chance de não estar aqui junto agora, acabar a relação, era grande, hein? Grande, cara, grande, cara. É a prova do que o amor existe, ó. Mas o Zoom e o Sides já foi embora, o Senhor dos Anéis continua até hoje comigo, cara. Você acredita? Eu gosto pra caramba dele. Maneiro, maneiro. E aí a gente comprou, e aí foi comprando, achou um, aí achou outro, mas era tudo tipo King of Tokyo, The Resistance, era um jogo em clube. Foi abraçando mais os family party game, né? Isso, isso, isso. E daí, meu, a gente foi, começou, começou devagarzinho, começou devagarzinho, e aí hoje a gente tá com tudo isso aqui, quer dizer, não, é, hoje a gente tem alguns jogos em casa, mas é, 70%, 80% é euro. É euro. É que assim, na verdade, no início, eu gostava muito de party game, né? A gente começa com os party game, eu gostava muito, e eu falava pra ele sempre assim, ah, eu quero jogos divertidos, eu quero jogos divertidos. Ela odiava, ela odiava jogo de cubinho. Eu não gostava. Jogo que tinha, eu chegava com algum novo, ela, tem cubinho de madeira? Eu falo, tem. Ela, ainda é horrível, você não pode comprar jogo divertido? Meu, como assim? Jogo divertido. Eu lembro dessa frase até hoje. Eu falo assim, meu, todo mundo tem jogos divertidos, menos a gente. Todo mundo tem jogo divertido. É jogo que o pessoal dá risada, que não sabia falar o exato party game. Então, eu não sabia distinguir e falar pra ele o tipo de jogo que eu gostava. Mas eu queria o jogo divertido. Isso daí já faz sete anos, né? Mais ou menos. Faz sete anos. E aí a gente começa a deixar fluir os gostos. Vai conhecendo as coisas. E agora, mas aí fica a dica, né? Tem que deixar, tem que se permitir. Isso. Eu tinha um sério problema porque eu via todo mundo se divertindo em outras mesas e ali eles estavam quebrando a cabeça. Falar, gente, o que é isso? Era o tipo de diversão que você não conseguia entender que era uma diversão, né? Não, não, não conseguia. Mas fui jogando, fui conhecendo e aí agora a coleção é tudo euro, praticamente. Eu tenho uma frase que eu falo que euro game era que nem comida japonesa. Quando você vir e fala, é peixe cru, porra, peixe cru. Só que é peixe cru, mano. Aí, até você entender que não é sobre o peixe cru, a parada, que você precisa misturar outras coisinhas, que aí entra os mestres dos sabores, né? É uma complexidade de sabor. Tem uma galera que manda essa, né? Que vir e fala, não, ó, existe uma complexidade, é uma parada. E tipo assim, não é que você é melhor ou pior por gostar de comida japonesa. Se bem que eu já fiquei meio abalado em algumas relações porque eu não gostava de comida japonesa e eu não nego de comida nenhuma, né? Não chegando, eu cheguei negando algum tipo de gastronomia. Mas... Não gosto e não nego. É, e então fala, ah, eu não gosto de japonês, não gosto de japonês. Aí a gente saia pra ir no rodízio japonês, ficava um ogro no rodízio e aí ela comia um yakisoba, comia uma paradinha dessa, caraca, sei o que, sei o que. Porque a construção do seu gosto dentro do joel de tabuleiro é que nem quando você começa a se alimentar, né, cara? Exatamente. Você vai se alimentando aos poucos, cara, e você vai descobrindo novos sabores, novas formas de comer. Hoje eu sou um cara que eu quero ir num restaurante comer no degustação, pro cara jogar na minha cara comida diferente, ovo de codorna nas cinzas, sabe? Pra ver qual é. Mas é bem isso, é uma coisa, cara, eu participo de bastante grupo de WhatsApp e tal, não porque assim, e tem, e eu escuto, mas é assim, eu só participo, eu sou aquele cara que tô lá, mas nunca falo nada. E nem aparecem nas lives. É, também. É que eu tô acostumado a ficar do lado, de lá da câmera, sabe? Eu sou seu produtor. Eu sou acostumado a ficar pra lá, não tem jeito, cara. Mas, é, eu não falo muito, mas é assim, uma coisa que eu falo, eu não sei se pode falar palavrão aqui no seu canal, no canal sério de família. Pode, vai falar palavrão no internet, caralho. Mas eu falo, mas eu falo que bosta é que nem bunda, meu amigo, cada um tem o seu, meu velho. E não tem problema nenhum se você não gosta de determinada bunda, tá maneiro, mano. Exatamente isso, exatamente isso. Igual, muita gente fala, igual, é, antes de ontem, antes de ontem, um amigo meu virou pra mim e falou assim, cara, Invasores é muito bosta. Eu falei, cara, eu acho legal Invasores, eu acho um jogo bacana, simples, não é porque ele é simples que ele é bosta. Então, eu acho que tem isso também muito, né. Por exemplo, Invasores é um jogo que eu gosto muito, mas eu bato uma palma absurda, porque ele tem uma maneira de alocação de trabalhadores diferente dos outros jogos. Foi o primeiro que eu vi daquele esquema, daquela toda, daquele cara. trabalhadores daquele tipo, sacou qual é? Isso, isso. Então, não tem como tu virar e falar. No outro dia, a gente tava conversando, ela tava falando o seguinte, quando, é, você, tem, na verdade, era o vídeo que já tinha ido pro ar hoje, mas eu não fiquei legal no Botei Vídeo Noir, que é eu e Davi Coelho trocando ideia numa live minha aleatória. Do nada, ele apareceu, eu tava jogando Dending Ace com a galera e ele começou, começamos a bater um papo. Aí ele, e a gente tem que desconstruir uma parada, ainda mais os homens, que a gente é frágil pra caralho, sacou? Que nem todo jogo é pra você, bro. E tá tudo bem ele não ser um jogo pra você, cara. Exato. Você não precisa falar que o jogo é uma merda só porque você não gostou. Vira e fala. Isso. Porra, não é pra mim. Esse jogo não é pra mim. Não é pra mim. Exatamente. Eu sou pior porque tem um jogo que não é pra mim e eu quero sofrer nele. Cara, eu falo isso, eu vou te falar um negócio, a gente tem um México em casa, meu amigo, a gente tem, sei lá, acho que umas 16 partidas do México, eu fico olhando do tabuleiro, babando, parado, sem conseguir fazer absolutamente nada. Mas a gente já tem 15, quase, sei lá, um monte de jogatina dele, porque eu acho bem legal o jogo, mas eu não tenho raciocínio pra ele, tá ligado? Mas eu acho um jogo ótimo, e tem na coleção, e não vendi até hoje, tá lá. Eu acho muito bom o jogo. Isso aí, cara, então a parada é essa, cara. Você pode chegar e jogar o outro depois. Mas, por exemplo, Imperial, que na verdade aqui no Brasil só tem o Imperial 2070, não sei qual é. 2030. 2030. Eu tenho o Imperial, momento babaca. Eu tenho o Imperial, Watch of Prince, que é da Primeira Guerra Mundial. Eu tenho ele aqui. Na minha estante. Cara, é um jogo do cacete, porque você não é um país, você mexe com o mercado, você faz um monte de parada. Só que é uma parada que, tipo assim, eu não vendo, acho que tá no meu top 10, mas é uma parada que eu fico, não é muito pra mim. Eu fico meio louco ali. Mas eu vou falar que o jogo é uma merda? Não vou falar, cara. Eu não posso falar isso. No outro dia eu ouvi que Paris é quebrado. Paris é um jogo feito pelo Mikael Kisman e pelo Rolf Gankram. Dois caras que estão há 20 anos ganhando prêmio no mundo inteiro. O jogo pode não ser pra você, mas quebrado ele não é. Porque ninguém ia lançar um jogo quebrado dos dois. Quando eu vejo um brasileiro falando que o Paris é quebrado, eu vejo um cara, um comentarista de futebol, de Luxemburgo, falando que o Neymar não é um bom jogador de futebol, sabe o que é? Ele tem os problemas dele, mas ele é um bom jogador de futebol. Eu só preciso me defender de uma coisa, porque eu não gosto, por exemplo, de um jogo Village. Todo mundo tem um jogo que não gosta. E toda a gente vê o pessoal falar, a cara é o Village, a cara é o Village. Mas é por causa desse aqui. Vai ter crise aí, ó. Tem um casal que é dependente. Village é meu top 5. Cara, Village é o melhor jogo. É um dos melhores jogos. Eu adoro o Village. Eu acho ele perfeito. Ela me fez vender o Village. Mas assim, é igual, juro pra você, mas é aquilo, gente. É igual vocês acabaram de falar. Cada um tem um gosto. Não é pra você. Eu não falo que o jogo é ruim. Eu confesso, o jogo não é ruim. Ele é bom, mas o tema não me agrada. Então, é aquilo. Construiu uma família, cara. Construiu um legal... Morrer toda a família? Matar a família, né? Não é maneiro, né, cara? Não, não. Ah, mas é a vida. É a vida, é, viu? Tem um casal... Todo mundo conhece o Pino Verde, né? Que é a Tati e o Vitor Lamoria. Eles não conseguem jogar Village toda hora porque eles não jogam Village na moral. Eles contam a história de cada meeplezinho. Esse é o tio Bené que bebeu e acabou sem ninguém. Eles têm a historinha de cada... Aí eu falei, meu irmão... Não! Eu já falei pra eles, cara. Contar de cada um, mano. É, não. Eles criam, pô. Eles criam a história de cada um. Esse é o tio, não sei o que, não sei o que. Tá legal. Você pode não gostar. Mas a gente tem que começar a desconstruir isso no macho hétero médio board game. Sacou? Sim. Porque eu fiz um story no Instagram outro dia sobre o cara fala, fala o teu jogo aí que eu vou dizer se eu gosto ou não. As respostas mais ignorantes eram só de homens. A mulher ali entrava no embarque, zoava, parada, os homens, pô, mas como tu não gosta, tu jogou errado. Eu, cara, não é pra mim. Então a gente precisa. E o Aftermath vai fazendo esse caminho pra gente ver se o cara consegue entender e bater no peito e falar, pô, não é um jogo pra mim. Mas é um jogo. É, mas esse daí são os gourmets, né, de board game. É, é o alecrim dourado. É, é isso. Mas assim, Fabrício, a gente entrou num acordo em casa. A gente mantém na coleção os jogos que os dois gostam. Então, assim, por isso que o Village foi vendido, porque não é um jogo cujo tema não me atrai, não que seja um jogo ruim, mas foi vendido, porque não me atrai. Então a gente mantém os jogos que os dois gostem e que nós vamos conseguir apreciar, porque só pra ter na prateleira é o melhor não ter. Eu vou botar como chamada desse vídeo. Eu odeio o Village. Cara, que horrível. Vou, vai pra clickbait, porra. Ah, não foi malvada. E tudo isso é culpa dele. Fala, não. Não foi malvada. Fala. 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 Tchau.